E hoje eu vim, olha meu boné em comemoração a você. Lembra do vestido rosa que ela tava? E aí eu falei, hoje quando a gente vim pra cá, eu falei assim, meu, vou com o quê? Com alguma cor da nossa convidada. Fazer uma menção a esse momento, tão histórico. Ah, eu também tô de rosa, eu gosto. Você tá sempre de rosa, de vermelho. Eu gosto muito. Eu acho demais. Mas sabia, Lala, que, Chase, que o rosa inicialmente foi pensado para o homem? Sério? É o rosa, a maquiagem também era os homens, o salto alto era pros homens. Ah não, agora, aí você já tá acontecendo. O rosa você tava indo bem, a hora que você meteu agora o salto alto pros homens, aí você já... É, mas só que o homem não tem tanto polso, tanta qualidade, tanta força quanto a mulher. Ele acabou falando, não, faça você, use você o salto alto. E as mulheres adotaram o salto alto, ficaram mais elegantes, mais sensuais. E o homem começou a olhar a mulher de baixo pra cima. Como tem que olhar. É, ó, tá vendo? Você vê que, ó, olha a experiência que nós temos do garoto, 30 anos de C&A. Não, não, três décadas. Três décadas, três décadas. Três décadas é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E sabe o que eu acho legal da Jayce? Você viu o que ela falou? Eu sou uma mulher que não tenho mimimi e transo num primeiro encontro. Sério mesmo, Jayce? Gente, mas isso é normal? É, não sei por que você... É, é normal. Eu acho super normal. Eu acho super normal. Então? O que eu acho é que, tipo assim, tem um pessoal, e eu acho que da parte das mulheres, e também acho que dos caras também, que, tipo, tem aquela mulher que fala assim, Ah, eu não vou transar no primeiro encontro, porque eu acho que o cara vai me achar uma puta, e etc. E tem aquele cara também que tem aquela cabeça assim, Ah, se a menina transar no primeiro encontro, eu acho que ela não é digna. Pra mim, os dois estão errados. Pra mim, são dois ridículos, né? Exatamente. Ela uma pé no saco e ele um filho da mãe, né? Que galera chata. Porque se a pessoa transou no primeiro encontro, é porque você é muito legal, é porque você é um cara irresistível, porque foi muito bom. Então, as pessoas, elas procuram sempre o lado ruim das coisas, o lado ruim das pessoas. Como é que você julga uma mulher? Ela vai reprimir o desejo sexual dela, porque a sociedade ensinou ela desde pequena que ela não pode transar no primeiro encontro, senão ela se desvaloriza. Então, vamos ficar virgem e perder a virgindade no casamento. Vamos voltar, sei lá, não sei quantos anos atrás. Isso é retrógrado, é machista. Muito, muito. E isso é, infelizmente, ter na nossa sociedade. Agora, um cara que pensa que a mulher deu pra ele no primeiro encontro, ela não tem valor nenhum, é outro filha de uma mãe que se eu fosse ela, nunca mais eu saia que esse cara bloqueia ele, porque ele é um retardado idiota. Eu acho exatamente isso. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o legal é a pessoa. É exatamente isso. Se eu gostei de você, se eu achei a Geise legal, etc., curti, pô, eu vou querer estar com ela de novo em outros momentos, etc. Eu acho que não tem nada, nada, nada a ver. Todos os namorados que eu tive, eu transei no primeiro encontro. Todos. Foi assim, batata. Então, pra mim, é até um problema. Quando eu transo no primeiro encontro, eu falo, ih, quando começa assim, é porque o negócio é bom. Por quê? Porque realmente foi muito bom. E eu não sou esse negócio assim, ah, deixar pra depois, vamos amanhã. Não, é agora. Até porque a gente tá no meio de uma pandemia, né? E a gente tá começando a dar valor mais ao nosso tempo, à nossa vida. Então, não dá pra ficar fazendo joguinho besta. Eu acho que, como é que você viu a pandemia quando chegou assim, pro mundo? Como é que você vê ela depois, agora que a gente começou a tomar vacina e etc.? O que você acha disso, assim? Como é que você acha do ser humano em matéria de depois? Porque tem, tem, eu vou te falar porquê dessa pergunta. Tem um pessoal que no começo falava assim, da pandemia. Ah, eu acho que essa pandemia veio pra ensinar muitas coisas pras pessoas. Eu sempre fui muito contra isso, porque eu falei, meu, não acho. Eu também não. Eu acho que essa pandemia é algo muito triste. Quando começou, eu tinha esperança que passasse rápido. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava assim, em 2025 a gente vai estar livre. Eu falava, pelo amor de Deus, não fale isso não, para de ser negacionista. E hoje acho que eu começo a concordar que ele tava certo, infelizmente. A gente começa a sentir que a gente tá nadando, 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 mas não sai da praia. Quando a gente acha que melhora, vem piora. Vem uma terceira onda, vem uma cepa, vem alguma coisa, a vacina não chega. Então é um pouco angustiante, assim. É um massacre psicológico muito grande. A gente vai sair dessa pandemia, mas a nossa mentalidade vai sair. Eu comecei a fazer terapia. Essa era uma das perguntas que estavam me fazendo aqui. É, eu comecei a fazer terapia. Mas justamente agora ou antes? Por conta da pandemia. Porque eu tinha... Claro, a pandemia, ela nos limitou o acesso às pessoas que a gente ama. Elas nos trancou dentro de casa. A gente vê pessoas conhecidas indo embora com essa doença. Quando o Paulo Gustavo morreu, foi um choque pro Brasil. Quem tinha alguma dúvida que o Covid matava, depois do Paulo Gustavo, acho que não tem mais. Foi uma pessoa muito famosa que nos deixou. Uma pessoa que era muito querida, muito importante. Principalmente pro meio artístico e pro cinema brasileiro. Foi uma perda irreparável. Então eu comecei a fazer terapia por isso. Pra tentar viver com essa incerteza. Porque você não tem certeza de nada. Você não tem certeza quando vai acabar. Quando a vacina vai chegar. E a vacina vai dar certo? E a vacina dura quanto tempo? A gente tem muitas perguntas pra poucas respostas. E...